E aí pessoal, estamos de volta com mais Digimon World 2! Vá lá, compra aí! A gente vai tentar pegar um Digimon, cara! Essa porra! É um anjo de ser tão difícil, cara! Tinha um macete, não é possível! Agora vou comprar uma porrada também! Tu vai comprar só pulseira? Não, vou comprar um CD player também! Cara, é 10 Prada que tá muito! Cara, é só não deixar a bateria do Fuscão acabar! Ah, tecnicamente a gente pode entrar e sair das danças quando a gente quiser! Pois é, é bagunça! Você quer tentar ir na disc, ver se tem mais sorte lá? Pode ser! Mas os Digimon's vão ser diferentes, né? Pois é, mas eu não sei o que é diferente! Todos os Digimon's são iguais! Não sei, acho melhor continuar a vida! Na vida tem os Digimon's legais! Por acaso eu lembro que quando eu comecei e tal, eu tinha um Tapirmon! Não era ruim! Mas também não era bom! É, mas eu não vou com a cara dele! Não adianta! Aí deu um Biomon! Aí deu um Biomon filho da puta ali! Eu não sei se você pode usar quantos Gifts você quiser! Ahhhh! Cara! De novo! Eu esqueci! Não, sério! Esse jogo é idiota! Ah, cara! Esse jogo é idiota! Isso aí! Anota! Na sua mão, cara! Lembrar de empacotar as coisas! Porra! Que saco! Não faz sentido, cara! Esse é o único jogo que faz isso! É o único jogo! Idiota! Cara, eu não lembro de ter tido esse problema! Sério? Obrigado! Eu acho que eu não era burro que nem você! Sei lá! Ah, é! Você também não lembrou de porra nenhuma, né? Cara, foi mal! Não lembro de como se joga! Eu joguei essa porra, sei lá, quantos anos atrás! Pra você ter noção! Eu joguei esse jogo quando existia racionamento! Cara, eu nem lembro! De energia! Eu lembro da época do racionamento! Que eu ia jogar! Eu pegava uma TVzinha minúscula que tinha na casa do porteiro! Aí eu botava na minha cama lá e ficava jogando o dia inteiro! Porque senão minha espada ficava recalhando! Ah, você vai ficar gastando dinheiro! Melhor que era tenso! Lá em casa também a gente jogava! Não! Você tem uma hora mais de videogame por dia! Cada irmão! Acabou! Cada irmão mora, acabou! Acabou! Desliga o Mega Drive! Era muito triste, cara! Mas porra, você vai ver! E eu jogava aquilo e fez uma puta porra! É... Eu joguei muito, cara! Muito, 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 muito! Muitas horas! Eu tenho que ganhar um Minecraft pra ver quanto tempo eu joguei! Mas tinha um... Se ainda existe o save, né? É, pois é! Falou! E um monte de louco! Cara... Eu não estou com muita esperança, não! Vai lá, vai! Onde é o cheiro? Tá! Não vai funcionar! Oh! Oh, yeah! Vai lá! Agora, estupra! Vamos conseguir ver o monpeo! Acho que... Meio que é isso que eu tenho que fazer! Acho que é só uma canela! Só... Caralho, vamos conseguir ver o monpeo! Fiar porrada nele! Legal! Nela! É meio estranho chamar o Pokémon Roll! Pois é! Eu tenho um terceiro de monpeo! Eles tem sexo! Eles tem sexo, mas não tem sexo! Eles tem sexo, mas não tem sexo! Acho que eles tem sexo! Caralho! 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 Sério! Nós temos um maluco! Que cachorro está nervoso! Vamos ver? What the fuck! É! Não aconteceu nada! Eu acho que... Acontece... Eu não sei o que ele vai! Ah, isso é muito bruxante! Você não sempre vai assistir a paciência pra isso! Porra! Eu não lembro se é assim... Ah... Frustração, cara! Cara... O cara tá firmando? Não, o cara... Eu já era também! Eu também me entrei na batalha! Foda-se! Eu não porra com esse bicho também! Porra! Como é que isso pariu? Se tivesse tendo tomo, eu ia ficar apolado! Como é que a turma de mão essa merda? Será que eu consigo descobrir o mundo? Que espírito! Vamos lá, Gamefacts! Me responda, por favor! Morre! Capivari de joado! Eu não sei o que ele vai fazer! Bom, mas eu tava falando... Os jimons, eles não têm sexo! Pra mentir! É... Sei lá! Na verdade... Pelo que eu sei, eles são meio que assexuados! Eles têm um sexo... Mas eles se reproduzem, né? Sim, mas uns comem os outros independem do sexo! Não têm sexo com eles! Nossa! Opa! Eles são... Sejam virtuais! Eu não sei! Sejam virtuais! É... Mais ou menos! Os jogos funcionam assim! Você pega, sei lá... O seu Biomon... Joga o Mon... Bota eles em uma máquina... Bota ele em uma máquina... Bota ele em uma máquina! Bota ele em uma máquina! Bota ele em uma máquina! É verdade! Será? Sim! É a chance da chance, então! Pois é! Não sei! Gasta lá de Pokémon! É porque, assim... Na verdade, depende do dinheiro! Do dinheiro! Do... Do... A qualidade de glitter! O item que eles estão usando é... Ah, sim! É o item mais pouco! Mas, porra... Digimon é um level uns crudo, sabe? Não, eu dei! Mas, não é assim! Ele morre com meio nitido! Eu não lembro se ele... Eu acho que depois da tela do Wing que ele decide! Calma aí! Cuidado com o X aí! Com o dele! Vai! X? Ahá! Yes! Sim! Por favor! Não! Não, não! Vai, sim! Opa! Você já sabe qual vai ser o nome dele! Claro que sei! Nem precisa falar qual vai ser o nome dele! Aí você vai ficar zoando porra... Não! Que porra é essa? Não, não! Vai botar... DJ não, porra! Bota direito! P... DJ! Com espaço! Foda-se! Pronto! Vai! Não! Ah, tá! Esse não é daqueles jogos que... Não, detalhe! Eu não sei se dá pra eu trocar o nome depois! Acho que não! Foda-se! Vai ficar o Garuda Mou! Nervosão! Level 99! E é... É verdade! O nome dele fica... Fica registrado? Eu não sei! Pra sempre? Fudeu! Aí a gente vai ter um PJ Level 90! É... Não! Não! Vê... Não! Vê o... Ah! O PJ tá aí sim! Beleza! Vamo lá! Que a gente ainda tem o CD Player! Que que... Ah, é! Estamos progredindo... Um... Esparacuíste! Cara... Já vai dar pra... Já dá pra dar uma brincada agora! Vai brincar! Ví que Biomão ainda tá lá ver o Win! É! Ah, mas ele vai upar muito rápido, cara! Acho que sim! Sim! É que nem... E ao contrário de Pokémon... Ele upa... Pela... Pelo nível? Não! Ele upa a galera! É sempre o mesmo tipo... Pelo nível! Aliás... Não divide! Multiplica! Ah! Entendi! É que eu... É só ver... É que eu saiba... Então, tipo... Você sempre ganha o mesmo nível de CD! O... Ué! Ah! Ah! Não... Ah! 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 Eu tava pro que bola porra! Não tô tá! Ah! Tem um monte de Toy Gremon! E é provavelmente que eles não queiram de CD! Eu, cara! Eu não lembro o que Toy Gremon evolui! Toy Gremon? Não! De por acaso não! Não! É que eu saiba só existe Toy se eles jogam bonos! Hum! Não existe outros bichos Toy! Então ele não evolui? Ele que, tipo... Cara! Antes de se mexer! Bolinha! Gigiline! Bota a porra do Pidgey! Gigiline! Tiju! Bite! Cachu! E... Cerca de mão! Ah! Tem que ter bingo B2 ali! Bingo B2 para no mesmo jogo! É! Pois é! Pensei exatamente a mesma coisa! Ou o subsolve ou o subsolveu! É! Vamo lá! Mulher batalha! Duplo também? Eu não digo o que é que é que é! Segui eu tento a mão ficar triste! Merda! Estou triste! Podia ter pão! Eu tento a mão! Eu queria meu tento a mão! Ah! Porra, Luigi! Cara, sério! Me dá o controle aqui! Eu vou jogar essa porra! Gigiline! Peraí! Espara o Twister! Chuça Fireball! Onde seria isso? Ali! A descrição! É! Tudo eu tiro a Fireball! Cara, até onde eu sei, os golpes são os mesmos desenhos! É! Bafo de pimenta! Que é o... E... FURACÃO ESPIRAL! É verdade! FURACÃO ESPIRAL! Não é um... FURACÃO ESPIRAL! Caraca, sério! Minha infância adora os poucos! O Thiago não morra! Matou! Não, não matou! Ele tá com tipo... Mas detalhe! Ele tá com a vida... Eles vão atacar o Pidgey só porque... Vão atacar o Pidgey só porque... Ah não! Yes! Ué, o... O... O Pidgey tá com o HP! Ele tá com o HP! Não, né? Porque a gente estuprou ele! Não, não! Ele foi no cabecheio! Cara, não é Fireball! Estrela! Não é Fireball! Não é um Twister! Não é Spyro! Não é porra nenhuma! É verde! É verde essa porra! Não, não, não! Cara, se eu tento atacar primeiro, vai matar o Pidgey! Vai matar o Pidgey! Como é que tu vai gastar com essa merda, cara? A gente volta, foda-se! Volta, foda-se! Cara, ele tá pobre! A gente é fodido! Não, 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 não! Todo mundo estupra ele, velho! É, antes a gente podia pegar o Tentomon, né? Sai! Cara, não! Eu não quero esse Tentomon, não! Eu não quero esse Tentomon, não! Ele é um merda! Tentomon, tipo... Sei lá o que ele fez! Tipo, ele... Peidou, não sei! Ah! Falou em peidar, né? Xiii... Acho que eu devia ter que cantar a vitória! É, tá! Foda-se, ele matou o Pidgey! Ah, não sei! Se ele matou o Pidgey! Se ele matou o Pidgey, ele não vai ganhar XP, porra! Só se tomou disso agora! Ah, foda-se! O que que eu achei foda? É... Cara! Ah! A gente pega uma Shaman aqui! Mas tudo bem! É... Ah, foda-se! Ela também é tarde, né? Ele é amarelo! Quando ele sai, ele já fica pior na vida, né? Sim! É, sai do quê? Caraca! Obrigado por me deixar nem ver a informação! Pega o baúzinho ali! Ah, a gente vai ter que ir embora, cara! Não tem jeito! Ah, a gente vai ir embora com dois Digimon! Não, a gente ainda tem um CD! Se a gente achar um Toyogomong uma merda, vale a pena! Ou a gente bate com a cara na parede! Cara, isso é opção mais ver! Você tá pergando o seu tempo! Cara, sabe o que isso me lembra? Mas é cinco pra cima! Sabe o que isso me lembra? Quando você está ali! É, o problema é sério! Você vai dando aquele seu abenito... Cara, lógico! Aí você vai e tá de cara na parede! Peraí, vai! Quadrado! Ah, tem! Quadrado! Eu tô tomando! Eu tô tomando! Só que peraí! Tá tomando a merda! Não, não, não! Atira primeiro! Pergunta depois! É, exatamente! É! Exatamente! Vai! Vamo lá! Vai! Acho que você não escolhe! Abuf! Oi! Ah! É! Não, mas eu não sei! Porque foda-se! Será que ele pega pelo nome total? E a gente solta! A gente detona o Tapinmon! E vê se o Toton não sei! É! Que eu saiba o último que vai! É o último que vai! Então, peraí! Primeiro, vamo curar aqui! O que é que eu faço? O que é que eu trouxe esse HP de jogo? Eu não sei! Meu produto! Ah, fiz um parão! O porra, cara! Eu amo RPGs! É verdade! Lógico que ele é RPGs! Cara, sério! Viu? Ainda bem que eu não uso o Pozzão! Ainda bem que eu uso o HP! É! Ainda bem que você ia Mukirana com Pozzão! Porra! Então vamo lá! Geraldo acho que pancando a porra do Tapinmon! É! Primeiro Tapinmon, hein! Cara! Eu quero esse Tapinmon! Cara! As coisas que o Tapinmon já era! Eu vou dormir feliz! Eu posso morrer feliz! Eu não lembro se eu tinha um Kabuterimon! Não? Acho que não, cara! Acho que eu tinha errado pelo Tapir! O Tapir! Eu não lembro o que era! Eu acho que o Tapinmon! Eu comecei quando eu não acho que eu lembro! Meu irmão tinha um Patamon! Mas eu cheguei até! Eu acho que eu passei de metal! Eu acho que eu cheguei ela no meu irmão! Que eu acho que é o máximo! Chegou? É! O meu irmão último! Cara! O que eu lembre! Eu zerei o jogo e cheguei perto do final! É porque as dungeons! As últimas! Puta que pariu! São muito difíceis! Cheio de Digimon Merda, né? Ah! E até onde eu sei! Esse jogo não é bug! Mas ele tem uma coisa de mongol! Só pode upar um level pro vídeo! Ou seja! Vamos supor que você pega um bicho level 1! Se tiver uma dungeon, leva uns 6 milhões! Você vai ter que lutar 6 milhões mesmo! Sério? Eu acho que é! Mas e aí? Você fica, tipo, faltando um XP pra ocupar pro próximo nível? É! Eu acho que sim! Acho que sim! Que eu lembro! Isso é meio zoado! Cara! O jogo é meio zoado! Mas ele é tipo... O dungeon é um problema básico! Básico até demais, cara! Ele é tipo... Tem umas falhas que... Fala! Ele é muito melhor do que Digimon Merda 1! Ele é melhor do que Digimon Merda 1! Não sabe! Só que tem falhas que... Sei lá! Final Fantasy 2! Deixou de ter! Cara! Isso eu diria que é mais escolha! Real Design do que o Final Fantasy 2! É! Mais escolha deles! Ó! Ó! É! Não quer desequivar, né? Biomou! 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 Biomou de novo também? Não! Biomou, né? Por favor! Biomou é nome americano! Biomou! 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 É o que mais tem por aqui, né? Não nessas... Sim, nessas jogos. Mas só afeta seu D-Beatle. Não afeta... Tipo, no momento nosso D-Beatle tem HP pra caralho. Pois é, tô vendo que porra, tem 500 de HP. É, mas depois, cara, depois cada pedaço do chão vai ter porra te dando... Porra, por que eles me dão isso assim, aleatório? Não sei. Não sei, mas pelo menos economiza tempo. Tipo, dá a animação do ataque, vê que errou e tal... Tudo é tipo, dá aquele ataque que nem pokémon estádio. Dava aquele ataque do app, pular... Aí ficou outro pokémon. Cara, eu lembro uma vez que eu errei de surf, cara. Eu errei de surf. Tipo, você nem conseguiu. E eu andou o estádio inteiro e errou. Você nem conseguiu ser o surf, cara. Cara, eu acho que é porque eu joguei tanto o Sanjatec que foi uma puta. Ah, tá. Os olhos dele caíram fazendo o teu corpo. Ele deu surf com a plateia, né? Agora, eu acho que existe uma pequena ação que a gente não querendo pra vocês sem o que eu tenho passado. Que eu lembro que... Eu acho que dá, velho. Sei lá, eu tô em uma cortina. E vocês são fortes, eu quero que vocês são fortes, eu quero que vocês... Ou não, eu faço a igreja na batalha. Bom... Vamos voltar então? Já tá bom. Já tá... Não, volta e pega um item e a gente vai embora. Ah... A gente vai tentar botar, né, chefe? Pode. Você vai querer mesmo? Pega a pedra. Tá na terceira. Pega o engasto mesmo? Vê o que ele faz com ele. Vê o que ele faz. Ah, uma porra. Você anda primeiro? É, eu ando primeiro e uso depois. Vamos ver. Sem? Sem é pouco. Vamos deixar pra quando a gente vai tentar mesmo. É. Então beleza, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos fechar. O automático e a gente fecha com esse aqui. É, fecha com o outro. Finalmente pegamos um de janeiro. Caraca, eu já tô muito feliz de já peguei um... Um P.O.M. P.O.M. Não, meio que assim que a gente pode comprar mais itens. Tendo três, a gente já consegue passar os primeiros de janeiro. Fácil, fácil. Dá pra passar tranquilo. Bom, então é isso aí. Vamos dar uma salvada aí já. Vamos dar uma salvada? Eu tomo riquinho já, de novo. 600. Já dá pra poupar bateria já. É, salva um outro slot. Deixa apagar a gente. É que pode. Não, não. No primeiro ou terceiro? Não, terceiro, terceiro. Eu tenho uma hora e treze de jogo aí, cara. Então, boa, cara. Então é isso aí, galera. Esse foi o mais do lado de Game of the Gameplay de Monmouth. Esse foi bem mais... Esse foi o mais sucedido. Bem mais interessante. Conseguimos pegar uma boa mão, já tá bom. É um grande P.O.M. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram e ainda não se inscrevam no nosso canal. Não deixe de apertar a canção e se inscrever. Deixe seu comment. Faça seu comment. Dê like no vídeo. Compartilhe. Aquela história que sempre tem, sempre fala. E nos vemos no próximo Digimon World 2, aqui na Game of the Gameplay. Fala, então, galera. Valeu, gente. Até a próxima.